Vamos para o lote número 81, nós temos um Renault Fluence, era 2012, continuou 2013, já tenho oferta, senhores, de 24.400, 24.400, e quanto mais, senhores, eu tenho 24.400, 25.400, senhores, tenho oferta de 25.400, 25.400, 25.900, 25.900, 25.900, e quanto mais, senhores, eu tenho 25.900, 25.900, senhores, eu tenho, preciso evoluir um pouquinho mais, 25.900, por enquanto é condicional, de 25.900, 25.900, senhores, vou encerrar, senhores, vou pegar a oferta condicional de 25.900, é a última oportunidade, alguém mais tem interesse? Pode encerrar, pegando a oferta condicional de 25.900. Opa, pessoal, beleza, tudo certinho aí com vocês, então, hein, mais de 13 mil reais de desconto, esse Renault Fluence, hein, tava inteiraço, hein, inteiraço, bem conservado esse carro, hein, e aí, o que que vocês acharam, quem comprou, fez uma boa compra ou não? Deixa nos comentários ali a opinião de vocês, o que que vocês acharam, se foi uma boa compra ou não, e também não esquece, pessoal, do like, hein, não esquece do joinha, que ajuda muito aí o canal, beleza, pessoal? Só lembrando, hein, pessoal, pra quem tá chegando aí no canal, né, já se inscreve e tal, por aí vai, e eu sempre no final do vídeo, eu deixo as informações, né, do edital ali, aquelas informações que ficam no Parabrisa, dou várias dicas aí de como funciona o leilão, como achar bons leilões, e por aí vai, então, pra quem tá chegando, quer aprender mais, no final do vídeo, tem muita coisa legal pra vocês, olha aí, lindão, hein, lindão esse Renault Fluence, hein, pessoal, olha aí, na minha opinião, foi uma ótima compra, quem comprou deve tá sorrindo de orelha a orelha. Passamos agora ao lote número 9, um Volkswagen Golf 1.6 Sportline 2010-2011, Golf 1.6 Sportline 2010-2011, é o lote número 9, é um veículo com ar, vidro, direção, eu tenho uma oferta no Golf pra 32 mil, pelo Golf eu tenho autorizado a venda, alguém mais se interessa pelo lote número 9? 32 mil e 500, uma, 32 mil e 500 pelo Volkswagen Golf, 33, 33 mil agora no lote número 9, o lance é de 33, 33 mil, 33 no Golf 1.6 Sportline, uma, 33 mil e 500, 33 mil e 500 no Golf, agora eu tenho 33 e 500, 33 e 500, uma, 33 mil e 500 pelo Golf, duas, 33 mil e 500, senhores, alguém mais? Vendido 33 e 500, uma, 33 mil e 500, passamos agora ao lote 137, um Honda City LX Flex 2013, modelo 2014, City lote 137, vamos começar nesse City com uma oferta de 37 mil e 500, 37 e 500, 37 e 500 é o Honda City LX Flex 2013, mandou 2014 ao lote 137, tenho 37 e 500, 37 e 500, 37 e 500, 37 e 500, 37 e 38, 38 mil, 38 eu tenho 38, 38, 38, 38 mil, alguém mais? 38 mil, uma, 38 mil no City duas, 38 mil, é a venda? Olha aí, Honda City, hein? Mais de 13 mil reais de desconto também, esse Honda City, e aí, o que que vocês acharam? Tinha um arranhão ou outra ali na lata, tal, né? Não tava tão bem cuidado como o Renault Fluency anterior, mas tava aí, hein, pessoal? Tava aí, o que vocês acharam? Valeu? Ou não, valeu a pena, hein? Bancão de couro bonitão, hein? Honda é Honda, né, pessoal? Honda é carro confiável aí, né? Não tem muita, muito conforto interno ali, não tem muita coisinha, mas é um carro com mecânica confiável, ótimos carros aí, então, normalmente, é disputado no leilão, Honda Civic, City, sempre são disputados, beleza? Só lembrando, pessoal, não esquece de deixar nos comentários ali, os veículos que vocês querem ver nos próximos vídeos, beleza? Vamos para o lote número 55, nós temos um Hyundai i30, era em 2011, modelo 2012. Quanto com a chance para esse i30, senhores, eu tenho já oferta de 24 mil, 24 mil, quanto mais, senhores, eu tenho 24 mil, 24, 24, 24, 24, 24 mil, senhores, eu tenho Hyundai i30, era em 2011, modelo 2012, tem agora 24 mil e 500, 24 mil e 500, e quanto mais, senhores, eu tenho 24 mil e 500, 24, 500, 24, 500, 24 mil e 500, senhores, eu tenho Hyundai i30, era em 2011, modelo 2012, eu tenho agora 25 mil, 25 mil, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda por 25 mil, 25 mil, senhores, eu tenho, já posso vender, 25 mil, 25 mil, uma, 25 mil, senhores, eu tenho, vou vender a Hyundai i30, era em 2011, modelo 2012, eu tenho agora 25 mil e 500, 25 mil e 500, 25 mil e 500, e quanto mais, senhores, eu tenho 25 mil e 500, eu tenho 26, 26, 26, 26, 26 mil, e quanto mais, senhores, eu tenho 26 mil, 26 mil, uma, 26 mil, 26 mil, senhores, eu tenho, vou vender a Hyundai i30, era em 2011, modelo 2012, 26 mil, duas, 26 mil, senhores, alguém mais, 26 mil, vendido. Passamos agora ao lote número 12, é um Chevrolet Cruze LT. Do ano modelo 2012, Cruze, lote número 12, vamos iniciar nesse Cruze com uma oferta de 35 mil e 100, 35 mil e 100 no Chevrolet Cruze LT, lote número 12, um veículo com ar, vidro de direção, está aí funcionando na tela dos senhores, eu tenho agora uma oferta de 36 mil e 600, 36 mil e 600, 36 mil e 600 no Cruze, eu tenho, estou autorizado a venda, 37 mil e 100, eu lance agora 37 mil e 100, 37 mil e 100 pelo lote número 12, uma, 600, 37 mil e 600, 37 mil e 600 pelo Chevrolet Cruze LT, ano e modelo 2012, lote número 12, eu tenho 37 mil e 600, agora 38 e 100, 38 e 100, eu lance 38 e 100, 38 mil e 100, alguém mais, 38 e 100, uma, 38 mil e 100 no Cruze, duas, 38 e 100, 38 e 100, 38 e 100, eu lance agora nesse Chevrolet Cruze LT, ano e modelo 2012, é o lote número 12, eu tenho 38 e 100, uma, 38 mil e 600 pelo Cruze, duas, 38 e 100, senhores, alguém mais, vendido 38 e 100, olha hein, bonitão hein, bonitão, esse Chevrolet Cruze hein, mais de 12 mil, quase 13 mil reais de desconto, esse carro aí no leilão, inteiraço, impecável. Vamos para o lote número 69, nós temos um Fiat Bravo Essence, era 2011, modelo 2012, quanto custamos para esse Bravo, senhores, quanto oferece para ele? Quanto custamos para esse Bravo, senhores, eu posso pegar ofertas a partir de 17 mil e 800? ofertas a partir de 17 mil e 800? 17 mil e 800? 17 mil e 800? 17 mil e 800, senhores, eu posso pegar ofertas a partir de 17 mil e 800? 17 mil e 800? É Fiat Bravo Essence Dual, ano 2011, modelo 2012, é o lote número 69, nós pregamos, senhores, eu aceito ofertas a partir de 17 mil e 800? 17 mil e 800? É Fiat Bravo Essence Dual, ano 2011, modelo 2012, lote número 69, nosso pregão, alguém se interessa? Fiquem abertos. Olha aí, Fiat Bravo aí também, mais de 15 mil reais de desconto. Pessoal, é um ótimo carro, eu conheço muita gente que tem esse carro, o único problema desse carro aí é esse câmbio, esse câmbio que a Fiat inventou, demorou para tirar de linha e acabou queimando muito dos carros da Fiat, mas é um baita carro, eu particularmente acho bem bonito e conheço algumas pessoas que tem esse carro, como o seu carro ali, e falam muito bem do veículo, o câmbio manual, beleza? Vamos para o lote número 48, nós temos um Citroën C4, ano 2011, modelo 2011. Quanto que oferece por esse C4, senhores? Quanto que oferece por ele? Quanto que oferece por esse C4, senhores, eu posso pegar ofertas a partir de 12 mil e 600? Ofertas a partir de 12 mil e 600? 12 mil e 600, 13 mil e 600, senhores? 13 mil e 600, alguém mais? Tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar oferta condicional de 13 mil e 600? É Citroën C4, ano 2011, modelo 2011, é o lote número 48 do nosso pregão, senhores? Alguém mais? Tem interesse? Pode encerrar, pegando oferta condicional de 13 mil e 600. Olha aí, 13 mil e 700 esse C4, o pessoal pede muito aí para filmar esse C4 hatch, esse GLX, então, tá aí, apareceu no leilão, filmei para vocês, infelizmente estava um pouco escuro ali, mas tá aí, pessoal, um baita carro também, né, agorizada mesmo, gosta muito, é um carro que tem um bom mercado, pessoal, é um bom mercado, pelo menos aqui na minha região, grande Florianópolis aqui, é um carro que tem um bom mercado e é bem disputado, bem disputado nos leilões em Curitiba, esse Citroën C4, esse aí que saiu com preço bem legal, bem abaixo do preço de mercado, não é normal acontecer isso, hein? Passamos ao lote 60, um Chevrolet Cruze LT, ano melhorou 2014, Cruze, lote 60, inicio no Cruze com oferta de 37 mil, 37 mil no Chevrolet Cruze LT, ano melhorou 2014, o lote 60, nosso pregão tem agora 37,500, 41 mil no Cruze eu tenho 41,500, 41,500, 41,500, 41,500 pelo Cruze eu tenho 41,500, 41,500, 41,500 eu tenho 42, 42 mil, 42 é o lance 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 mil, 42, 43, 43, 43 eu tenho 43, 43 mil, uma, 43 mil pelo Cruze, duas, 43, 500, 43, 500, 43 mil e 500 pelo Chevrolet Cruze LT, eu tenho 43, 500, 44, 44 mil, 44, 44 mil, alguém mais, 44 mil, uma, 44 mil pelo Cruze, duas, 44 mil, é venda. Vamos para o lote número 57, nós temos um Renault Fluence, era em 2013, modelo 2014, tem oferta de 26,800, 26,800 e quanto mais, senhores eu tenho 26,800, 26,800 eu tenho 27,300, 27,300 e quanto mais, senhores eu tenho 27,300, 27,300, 27,800, 27,800, 27,800 e quanto mais, eu tenho 28,300, 31,800, 31,800, 2, 32,300, 32,300, 32,300 e quanto mais, senhores eu tenho 32,300, 32,300, uma, 32,300, senhores eu tenho, vou vender Renault Fluence, ano 2013, modelo 2014, é o lote número 57 do nosso pregão, senhores eu tenho, senhores eu tenho, vou vender por 32,300, 32,300, duas, 32,300, senhores, alguém mais, 32,300, vendido. Passamos agora ao lote número 100, é um Fiat Punto Atrativ, 2012, modelo 2013. Montou, lote número 100, vou começar com 26 mil reais nesse ponto, 26 mil pelo Fiat Punto Atrativ, 2012, modelo 2013, é o lote número 100 do nosso leilão, eu tenho 26 mil, 26, eu lance 26, 26, 26, 26, 26, mil pelo lote número 100, eu tenho 26, 26 mil, uma, 26 mil eu tenho nesse Fiat Punto Atrativ, 2012, modelo 2013, é um veículo com ar, vidro, direção, eu tenho agora 26,500, 26,500, 26,500, 26,500, 26,500, uma, 26,500, 2, 26,500, senhores, alguém mais, revenda. Olha aí, Fiat Punto, 8 mil reais de desconto no leilão, então, não esquece pessoal, não esquece do like aí, é um carro pessoal, é um carro que meu amigo, mesmo que saiu de linha, não desvaloriza nem a pau, e no leilão também é bem disputado, bem disputado esse carro aí, nos últimos leilões ali, em junho, julho, tava aparecendo muito, tinha leilão, tinha 3, 4 Fiat Punto, e todos saiam com preço lá em cima, eu até mesmo tava afim de pegar um pra mim, eu sempre quis ter um carrinho desse daí, era meu sonho de consumo há uns 10 anos atrás, mas amigo, tava, a galera tava se matando aí nos Fiat Punto, então tá aí, deve ter um bom mercado ainda esse carro, hein, e é um ótimo carro, quem tem fala muito bem desse veículo. Vamos para o lote número 34, nós estamos no Renault Fluence, ano 2015, modelo 2016. Quando oferecemos, quando começamos para esse Fluence, senhores, tem já oferta de 39 mil? 39 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 39 mil? 39, 39, 39? 39 mil, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda por 39 mil? 39 mil, senhores, eu tenho, já posso vender? 39 mil, 39 mil e 500? 40 mil, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda por 40 mil? 40 mil! Uma! 40 mil, senhores, eu tenho, vou vender a Renault Fluence, ano 2015, modelo 2016, é o lote 34, nosso pregão, senhores, eu vou vender por 40 mil, tenho agora 40 mil e 500? 40 mil e 500? 40 mil e 500, eu tenho 41? 41, 41, 41, 41? 41 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 41 mil? 41 mil, uma! 41 mil, senhores, eu tenho, vou vender a Renault Fluence, ano 2015, modelo 2016, eu tenho 41 mil e 500? 41 mil e 500? 41 mil e 500, e quanto mais, senhores, eu tenho 41 mil e 500? 41 mil e 500, uma! 41.500 senhores eu tenho, vou vender a Renault Fluence ano 2015 modelo 2016 41.500 duas 41.500 senhores alguém mais 41.500 vendido vamos para o loto 133 nós temos um Peugeot 307 ano 2009 modelo 2010 tenho já oferta de 105.600 senhores eu tenho 105.600 105.600 e quanto mais senhores eu tenho 15.600 15.600 e quanto mais senhores eu tenho 15.600 eu tenho 16.100 16.100 16.100 senhores eu tenho, estou autorizado a venda por 16.100 16.100 senhores eu tenho vou vender 16.100 uma 16.100 tenho 16.600 16.600 e quanto mais senhores eu tenho 16.600 16.600 uma 16.600 senhores eu tenho vou vender Peugeot 307 era em 2009 deu em 2010 16.600 2 16.600 16.100 senhores alguém mais tem interesse 16.600 vendido olha aí Peugeot 307 8.700 de desconto aí no leilão é um carro que o pessoal pede muito aqui nos comentários para ver né tem uma gurizada que curte esse carro aí então está aí para vocês beleza atendendo a pedidos nos comentários agora vamos ver aquelas informações do edital com algumas dicas ok então pessoal conforme prometido para vocês vamos ver aquelas informações do edital que fica aí no para-brisa do veículo e também no site do leilão antes do leilão acontecer beleza sempre no site tem o edital completo do leilão com seus direitos e deveres muito importante ler o edital antes de ir para o leilão se você tem preguiça de ler então nem vai né pessoal nem vai nem vai para o leilão sem antes ler o edital beleza e tem também as informações dos veículos né dos lotes ok esse leilão é o Claudio Cruz leilões ele acontece toda terça-feira em Curitiba esse daqui era o lote número 60 é um Chevrolet Cruze são veículos né esse leilão é só um veículo retomado de financiamento então toda terça-feira em Curitiba tem esse leilão com os veículos retomados de financiamento Banco Santander Bradesco e outras financeiras ok né se você quiser deixa eu sempre nos comentar aqui na descrição do vídeo o link do leilão né dos leilões que eu frequento então é só você clicar ali né no site entrar ali ver a data dos próximos leilões ver os veículos que te interessaram ali ler o edital certinho se cadastrar e participar beleza vai na visitação muito importante lá ver o veículo pessoalmente tem que ir as visitações estão abertas já né você pode ir lá presencialmente mas infelizmente ainda não pode ter aglomeração no salão né então o leilão presencial ainda não está acontecendo só online então muito importante se cadastrar ok ele foi vendido esse Chevrolet Cruze por 40 mil 44 mil a data do leilão dia 10 do 8 2014 2014 cor prata combustível álcool gasolina inicial e final da placa transferência em Santa Catarina como já falei para vocês ele era do Banco Santander retomado de financiamento e aqui ó pessoal documento pronto para rodar no caso quem comprou esse carro vocês viram que ele estava rodando funcionando numa boa já poderia sair pegar a estrada com ele numa boa muita gente faz isso mora no interior do Paraná ou em outro estado vai em Curitiba São Paulo né compra um carro já em leilão de banco já com o documento pronto para rodar e volta dirigindo seu próprio carro beleza é comum o pessoal faz muito disso indiferente aí de leilão de órgão público DETRAN Polícia Rodoviária Federal Receita algumas prefeituras aí por aí vai o documento demora até seis meses já vi gente que ficou seis meses com o carro parado na garagem esperando o documento aí não aí você já sai dirigindo beleza então é menos burocrático os carros são melhores mas também o preço não sai tão abaixo como em outros leilões ok o IPVA também já estava quitado desse 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 cruze entrega o documento 30 dias então o banco vai te mandar o documento para transferência para sua residência eles pegam eles pedem 30 dias mas normalmente sai antes aí é só você ir no DETRAN e fazer a transferência normal como se tivesse comprado um carro na rua sem problema algum taxa administrativa 995 essa taxa varia de lote para lote de leilão para leilão então cada lote tem o seu sua taxa ar-condicionado direção elétrica vidro elétrico câmbio automático carrão hein carrão esse Chevrolet Cruze e aqui o campo observação né todo veículo que entra no pátio ali é feito uma checagem na documentação parte mecânica se encontrarem algum problema eles colocam aqui na observação então aqui consta nos documentos recuperados de sinistro alguém comprou esse veículo em um leilão de seguradora a pessoa bateu a seguradora pagou botou no leilão alguém pegou devia ser média monta o sinistro dele recuperou fez toda a parte burocrática de polícia polícia civil imetro detran regularizou o carro ou documentação do carro direitinho vendeu quem comprou financiou financiou o carro pelo Santander não conseguiu pagar o veículo veio parar de novo no leilão recuperado de financiamento então tá aí né e também necessário a confecção da placa Mercosul então essas observações aí muito importantes você ler antes de ir para a visitação beleza pessoal agora eu vou deixar as informações dos outros veículos aí você vai pausando o vídeo e vendo o que te interessa beleza um abraço até a próxima tchau tchau